salve galera de youtube firmeza trazendo mais um trazendo mais um vídeo novo para o canal galera um vídeo de judô de uma associação que está tendo ali na escola do tipo uma luta mostrando para as crianças como é mais ou menos judô e do meu sensei ele lutando com um aluno faixa cinza e o sensei faixa preta e aí galera vai estar o vídeo aí para vocês eu pedi autorização para esse pode postar o vídeo e falou que sim pois então galera vou estar postando vídeo aí e se inscreva no canal deixa seu like fortalecer e deixe ideia de vídeo no vídeo galera tô sem ideia de vídeo me siga na rede social no instagram principalmente que lá eu troco as ideias vocês e rumo a 800 seguidor e passa no canal do meu editor galera vai tá aí na descrição e o canal do site patrocinado tá tudo aí na descrição também e no canal dos parceiros bom galera esse é mais um bom vídeo e espero que vocês gostem alguns gostam alguns não gostam mas é isso aí galera vocês tem que entender que eu tô sem ideia para gravar e não tô com possibilidade de tá gravando empinando e empinando de bicicleta que eu ainda tô me recuperando do braço é dois meses e ainda passou só 22 dias tô com o braço é machucado bom galera é acompanha o vídeo aí e é nós até a próxima valeu e fui e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá